Olá! Se você deseja entrar no mundo profissional da inteligência artificial, é importante garantir que possui as habilidades certas, o que o diferenciará de outros candidatos e o ajudará a conseguir a posição perfeita. Primeiro, competências com cálculo e álgebra linear são extremamente importantes. Além disso, se você estiver interessado em inteligência artificial, deverá ter algum conhecimento e experiência em pelo menos uma das seguintes linguagens de programação. Python, C, ou C++, ou Metlab. De acordo com o Zip Recruiter, estas são as cinco principais habilidades necessárias para se trabalhar com inteligência artificial. Habilidades de comunicação. Conhecimento e experiência em Python. Objetivos e estratégias de marketing digital. Colaborar de forma eficaz, com os outros. Habilidades analíticas. Nós também recomendamos, algumas habilidades adicionais, para profissionais de inteligência artificial. Vamos lá! Sólidos conhecimentos em matemática aplicada, e algoritmos. Habilidades para resolver problemas. Conhecimento do mercado. Habilidades de gestão, e liderança. Conhecimentos em aprendizado de máquina. Vale ressaltar, que com a rápida evolução da inteligência artificial, as funções e responsabilidades dos profissionais de inteligência artificial, também podem mudar rapidamente. Por isso, é importante que os profissionais da área, mantenham-se atualizados, e continuamente aprendendo novas técnicas, e tecnologias. Me acompanhe no próximo vídeo, que vou te dar algumas dicas, de como você pode se capacitar, para trabalhar com inteligência artificial. Muito obrigada por estudar conosco. Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.